Oi gente, hoje eu fiz um bolo formigueiro de cenoura, olha só, ele fica bem grandão, bem fofinho, muito gostoso Olha só, a criançada, a família vai amar esse bolo, e é super fácil de fazer, quer aprender? Então assistiu o vídeo até o final, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada Deixar o seu joinha que ajuda muito o meu canal a crescer, e bora lá fazer esse bolo maravilhoso Eu vou começar colocando 4 ovos Vou colocar também 1 xícara e meia de açúcar Vou colocar 1 xícara de cenoura picadinha em cubos Eu pesei aqui, dá 150 gramas, então assim, eu aconselho, se você tiver uma balancinha, pesar para não dar errado aí a sua receita Mas é 1 xícara de 240 ml, você mede a cenoura picadinha Escolha a cenoura mais novinha, não pegue aquela cenoura murcha, feia, porque interfere no resultado final De preferência, uma cenoura nova E 3 quartos de xícara de óleo Aí eu vou tampar e vou bater bem batido Para dissolver bem aqui as cenouras Então eu vou bater bem batidinha, uns 2 minutos, antes de continuar e colocar a farinha Bati tudo muito bem Agora eu coloco aqui no meu bol Dá para fazer no liquidificador também, tá? Se você quiser, pode fazer Eu vou colocar aqui mais para vocês poderem visualizar melhor aqui a forma de fazer Então eu coloquei tudo aqui Aí eu vou começar a acrescentar a farinha Aí eu vou peneirar aqui a minha farinha Aí eu vou misturando aqui No total, eu estou colocando 2 xícaras de farinha Eu vou deixar tudo na descrição em xícaras e em peso Então eu vou colocar minha farinha aqui Aos poucos Peneirei minhas 2 xícaras de farinha E agora eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo E misturar novamente Misturei todo o fermento E agora eu vou colocar 100 gramas de chocolate granulado Aquele que a gente faz o brigadeiro Que enrola o brigadeiro Aí eu vou mexendo aqui Não precisa bater nem nada É só misturar Já misturei todo o meu granulado aqui na massa E agora eu vou colocar em uma forma Essa forma aqui Ela é de 23 x 33 Então eu vou colocar toda a minha massa Aqui Coloquei toda a massa Dei uma acertadinha Nela, para ela ficar retinha E agora eu vou levar para o meu forno Vou assar a 180 graus Meu forno já está pré-aquecido E eu vou esperar ele ficar douradinho por cima Quando estiver douradinho Faço o teste do palito Saiu sequinha Porque já está assado Vai ficar lá em torno de 35 minutos Até 40 Depende muito do forno Uma média de 35 minutos Quando eu estiver assadinho Eu volto Fiz meu bolo Olha, ficou 35 minutos no forno Está assadinho Olha que fofinho, gente Muito fofinho Fiz o teste do palito Saiu sequinho Então agora vamos fazer um brigadeiro molinho Para colocar em cima Então eu vou colocar Uma caixinha De leite condensado Vou colocar Uma colher de sopa De manteiga Vou colocar Quatro colheres De nescau Se você não tiver nescau Quiser fazer com chocolate 50% 32% Também pode E meia caixinha De creme de leite Aí eu vou misturar tudo muito bem Depois de tudo Misturadinho Aí eu levo para o fogo E Faço um brigadeiro Bem molinho Aí quando estiver no ponto Aí eu mostro para vocês Qual que é o ponto Certo Não é aquele ponto duro De enrolar O ponto bem molinho Para a gente colocar Em cima do bolo Misturei E agora é só fazer O nosso brigadeiro Fiz o brigadeiro molinho Bem molinho Está vendo Tem que ser bem molinho Aí aqui Eu cortei o bolo Para ficar mais fácil Para penetrar A caldinha dentro Então aí Eu só jogo aqui por cima Olha que delícia Gente Vou terminar de jogar De espalhar tudo aqui Daí eu mostro para vocês Coloquei todo o meu brigadeiro ali E agora eu tenho aqui O que não podia faltar Chocolate granulado Eu tenho meia xícara aqui De chocolate granulado Mais ou menos 100 gramas E eu vou espalhar por aqui Bolo pronto Olha que maravilha Agora vamos abrir Cortar um pedaço Para vocês verem Como que ficou por dentro Gente olha isso Que espetáculo de bolo Muito fofinho Muito gostoso Olha isso Olha a fofura desse bolo E essa foi a receitinha de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Fiz com muito carinho Esse bolo realmente Fica maravilhoso Vou ficando por aqui Beijos no coração Vou me deliciar agora E até a próxima receitinha Fui Fui E até a próxima receitinha E até a próxima receitinha E até a próxima receitinha